Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa da Tamires chegando mais uma vez e eu sempre falo para vocês que o programa da Tamires é um programa informativo, sempre trazendo profissionais de várias áreas. Eu gosto disso, eu sou muito curiosa. Eu sempre falo que nós não sabemos tudo e cada um no seu quadrado, né? Mas hoje eu estou com o Wellington Gomes. Ele é publicitário, estou me ligado ao marketing de Cascavel, a cidade que eu amo tanto. Nós vamos falar um pouquinho a respeito deste assunto, mas depois do comercial eu volto já já com vocês. Oi gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa, a minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbach e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho lindo que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Já de volta do nosso comercial, então vamos bater um papo com o Ellington. Quero mandar um beijo e um abraço para a doutora Rúbia Yamazita, ginecologista. Ela comentou do Ellington para mim e hoje ele está fazendo parte do programa da Tamiris. Eu sempre falo que nós vamos abordando todas as cidades, pessoas de todas as cidades da região. E hoje estou com o Ellington de Cascavel. Tudo bem contigo, Ellington? Tudo bem, graças a Deus. E contigo, vem? Tudo bem. Este é um capixaba, gente. Capixaba que está no Paraná sofrendo com o nosso frio. Estou investindo muito em roupas. Esse é o teu maior investimento ultimamente. É, não é. E o bom é que a gente investe em algo que a gente acaba ficando mais elegante, né? Vale a pena. Eu falo que a estação, que a pessoa fica mais elegante, é no inverno. Sim. Né? Mas também é muito frio, não é muito bom, né? Eu gosto, assim, 21 graus, que não é inverno. Inverno de vocês lá, 21, 22, 22. Frio, agradável. Você é ligado, então, à publicidade, marketing, mais o quê? Então, meu projeto estratégico hoje está totalmente consignado ao marketing, né? Hoje eu vivo do planejamento estratégico de marketing, diretamente, né? Eu trabalho para algumas pessoas, que ali eu desenvolvo um plano de marketing estratégico e um projeto que surgiu aí há 5 anos e 7 meses, que está dentro do marketing, que envolve um plano estratégico de network. Agora você veio para cá, veio para o Paraná, já com esta intenção, ou nasceu, ou eu te indico. Já ouviram falar, gente? É muito show, né? E quem me indicou foi a doutora Rúbia. Explica um pouquinho como que funcionou. Hoje você tem um grupo, né? Sim, hoje nós temos uma rede. Uma rede. Graças a Deus, a gente, nós estamos em 10 cidades. Foz do Iguaçu foi o nosso start para poder potencializar. O grupo, o primeiro grupo nasceu em Cascavel. Ele surgiu no início por uma extrema necessidade, né? Eu vindo de outro estado, né? Um conflito de cultura. Todas as áreas que eu pude ter conflito, eu tive. Principalmente frio, alimentação. Parece que não dá, mas dá muita diferença na hora que você quer viver. Você, às vezes, não se sente bem. Às vezes, você tem dificuldade. Muita gente vai embora porque, às vezes, não tem um pouco de conexão com as pessoas. Veio a ideia de criar um grupo. Eu não tinha noção de que esse grupo se tornaria uma rede. E aí, acabando que eu comecei a ler o comércio, o empreendedorismo. Comecei a entender dentro do marketing que o empreendedor tem a necessidade de conexões. Criamos um nome estratégico. Quem é que não vive de indicação? E surgiu o Eu Te Indico. Hoje são 5 anos e 7 meses, 10 cidades. Brasil, Paraguai. Top. Você dá assistência para todas essas cidades. Então, o grande divisor de águas, por exemplo, vou dar o exemplo da doutora Rúbia. Eu só estou aqui sentado por causa dela. Então, nós dependemos de alguém para poder crescermos. Exatamente. Para expandir. As 10 cidades, todas as cidades, nós temos um líder de expansão. Hoje nós temos um líder aqui em Foz, a Lívia Miranda. Nós temos um no Espírito Santo. Nós temos um em Cascavel. Nas 5 cidades do Paraguai, toda cidade tem uma pessoa que me representa. Então, ela é o Eliton lá. Ela faz o que eu faço em Cascavel. E eu tenho prazer. Aí vem o meu privilégio, né? Todo mês tem um jantar empresarial em cada cidade. Aí eu faço questão de ir. Eu quero estar lá jantando com eles, né? Porque tem que estar na mesa, né? O Capixaba gosta de sentar na mesa. Principalmente com a moqueca. Essa é boa. Agora, você tem o teu grupo. Sim. De quantas pessoas? Hoje, nosso grupo, no total, nós chegamos a 440 membros. Então, cada cidade, nós temos um grupo exclusivo de empreendedores. No total, porque todos fazem parte do mesmo grupo. É claro que cada cidade trabalha dentro dos seus nichos, né? Hoje, em Foz do Iguaçu, nosso grupo tem 60 membros. Aqui em Foz. Sem concorrente. É um grupo exclusivo. Tá. Então, quer dizer que você não tem a empresa física? Não. Ou tem? O Network, ele é um projeto estratégico que não precisa ser feito em loco, partindo da minha empresa. Tá. Um grande diferencial do nosso grupo, por exemplo, é... Nós vamos fazer um café de negócios, por exemplo, esse mês. Aonde? Lá no escritório da doutora Rúbia. Então, lá se torna o Eu Te Indico. Então, nós vamos pra lá. Vai ter um jantar agora, dia 29, numa pizzaria aqui da cidade. É lá que vai ser o nosso QG. Então, é um grupo de network. O network, por ser intangível, ele é uma ação, sabe? Entendeu? Ele não precisa em si de eu ter um local meu. Pelo contrário. O bom é que eu vá até você. Entende? Bem interessante isso. Agora, você falou que todo mês faz um jantar. Sim. Faz um jantar. E neste jantar, é só as pessoas que já estão envolvidas com você? Ou tem pessoas novas que também foram indicadas? Os dois... O plano matriz do nosso grupo, ele começa no digital, né? Ele precisa ter um Instagram forte, uma divulgação interessante. Então, todo mundo que faz parte do grupo, a gente divulga nas redes sociais. Nós temos o nosso grupo de WhatsApp VIP, que é só nosso, pra gente gerar comunhão entre nós. Agora, no nosso jantar, número um, vai o primeiro hoje de casa. Agora, todo jantar, a gente convida alguém que tenha um segmento que a gente não tem ainda. Entende? Por exemplo, o próximo jantar faz questão da senhora, que se a senhora esteja conosco. Porque o seu segmento é importante pra gente. Você é uma ponte pros empreendedores. Então, se você tá no jantar, as pessoas te conhecem, aumenta a possibilidade das pessoas contratarem o seu serviço. Que, na verdade, é um jantar de negócios. Totalmente. Por mais que a gente, em todos os jantares... Eu divulgo o meu trabalho, você divulga o seu, o José divulga o dele, o que ele faz. Existem muitas dinâmicas no jantar, por exemplo. Esse jantar, a gente vai ter desfile de moda, exposição de produto. Todo jantar que a gente faz, o menu tem que ter vinho, né? O vinho, ele ajuda. Você gosta de vinho? Aprendi a degustar aqui no sul, né? Lá no Espírito Santo... Você mora num lugar quente, né? É, o vinho não é muito cultural lá. O vinho, sim. Entendeu? Agora, aqui, tudo a gente faz com vinho. Fizemos um encontro empresarial esses dias com vinho, com brownie. Então, tudo, o vinho consegue, dependendo do vinho, harmonizar com qualquer prato. Graças a Deus. É bom. E quanto... Esse jantar, por exemplo, que você vai fazer aqui agora, este mês, né? É esse mês que você vai fazer? 29 de julho. É, final do mês. O vinho, você que procura a empresa pra fornecer o vinho para o jantar? Ou tem uma pessoa específica pra organizar tudo? Então, o nosso grupo, ele é bem estratégico. Todo segmento que você imaginar, nós precisamos ter no grupo. Eu sei. Então, no grupo, eu tenho um vendedor de vinhos. É o vinho dele que a gente vai comprar. Da Argentina. O grupo, não, a gente vai selecionar. Por exemplo, o vinho que vai ser servido... Você tem cliente na Argentina. É, o vinho que vai ser servido, independente de onde ele seja. A adega que vai nos propor um vinho que harmonize com massas. A pizza que nós vamos comer é da pizzaria do grupo. Entende? Então, a gente tem que gerar economia para o nosso grupo. Isso é uma visão de comunidade. Bacana isso, gente. Comprar na cidade é você dar valor pro empreendedor que precisa crescer. Então, a gente só contrata dentro do grupo. Então, no grupo, graças a Deus, nós temos... Nessa área primária, que é a da comida, nós temos a pizzaria que a gente sempre vai jantar, o vinho que a gente sempre compra. Aí tem loja de roupa, tem tudo. Energia solar. Nós temos 60 segmentos hoje. E ainda falta muito. Entendeu? Qualquer segmento é importante. O cidadão corta grama. Não tem problema. Ele é útil pro nosso grupo. Porque quem tem grama no grupo vai cortar grama com ele. Entende? É uma comunidade. É um processo de comunidade. Pra mim, a vida é uma comunidade. Muito bacana. Então, você é bem diferenciado. Vamos falar assim. O teu trabalho é um trabalho diferenciado. Você falou também que você tem um podcast. Um podcast, mas que é um podcast diferenciado. Não tem estúdio. Sim. Não tem estúdio. Como é que você trabalha? Então, o nome do nosso grupo já começou sendo sugestivo. Eu te indico. Quando eu fui querer criar um podcast, eu fui fazer a minha pesquisa de campo. E eu percebi que, por mais que tenha virado uma febre, existe muita similaridade. E eu não quero ser melhor que ninguém. Mas, todo plano estratégico, às vezes você quer botar um tempero que seja só seu. Então, nós decidimos primeiro criar um podcast que fosse móvel. Eu fazer um podcast com cinco empresários lá na tua empresa. Número um. E o nome foi sugestivo também. Porque o nome do grupo é Eu Te Indico. E o podcast chama-se Pode Te Indicar? Você não lembra? Então, assim. Me diz qual é o empreendedor que não quer receber a visita de empreendedores e ser indicado. É muito difícil a gente levar um não. Eu, particularmente, falando nessa questão, ninguém falou não até hoje. Não, Hélio. Bora. Vamos fazer o podcast aqui na minha clínica. Aqui no meu salão. Aqui na minha barbearia. E é diferente. E não é melhor ou pior. Porque devem ter casos e casos. Mas é estratégico. Potencializa o anfitrião. É diferente porque você está no movimento da barbearia. Você ali fazendo um podcast. Muitos programas aí de rede nacional usaram essa estratégia. De sair de dentro do estúdio e ir até as pessoas. É uma proposta política de eleição. O cara quer ser eleito, ele vai atrás do povo. Então, eu usei esse gatilho. Se eles não vêm até a gente, nós que iremos até eles, né? Acho interessante. Eu achei muito bacana. Agora, o horário que você faz no podcast é horário comercial ou à noite? Então, é perfilado, né? Vamos supor que a gente programe um podcast contigo. Então, eu vou ver baseado no teu perfil. Vai girar em torno de você. Se pra você é interessante fazer um podcast na hora do almoço, você vai continuar trabalhando na hora do almoço. Ao invés de almoçarmos, ou podemos fazer como nós fizemos. Um podcast almoçando. Entende? Uma empresa fantástica que tá no nosso grupo, que tem as melhores panelas do mundo, concordou em levar as panelas e fazer um risoto lá de camarão. Deve ser muito delicioso. Mas pensa, que podcast maravilhoso. Você comer risoto no podcast. Então, assim, nenhum podcast é igual ao outro. Vai depender do perfil do anfitrião e dos convidados. Pode ser ao ar livre. Eu fiz um lá no Espírito Santo, na praia. Entendeu? Sentamos na praia, pedimos uma muqueca e vamos conversar. Eu amo da muqueca. Agora, assuntos variados. Tudo se trata. Na verdade, quando a gente vai fazer o podcast, geralmente participam quatro, cinco empreendedores. A gente estuda dentro do nicho de cada um. Então, a gente vai tentar falar primeiro. O assunto universal, qualquer um pode falar, que é empreendedorismo. O que o empreendedor precisa ou espera de algo novo no comércio? O que falta no comércio de Foz do Iguaçu? Será que não falta alguma coisa? Beleza. A outra questão é cada um poder ter a oportunidade também de vender o próprio peixe. Porque é para dar autoridade, é para gerar audiência. Verdade. O podcast é para o cara ser visto. Mas também é para a gente poder aproveitar a oportunidade e criar um alarme na mente dos empreendedores. Porque hoje, nós estamos vivendo a era do empreendedorismo. Mas muita gente entra dentro do negócio, mas não sabe como desenvolver. Sim. Por isso que o cara tem que pedir apoio, suporte, desenvolver algum plano. Verdade. Sim. Vou te fazer uma pergunta. Já que você está no meio disso tudo, o teu forte marketing, a publicidade. Hoje, a gente vê a internet muito proliferada de muitas situações. Qual o teu ponto de vista a respeito desse assunto? Quando a gente fala da internet, eu vejo expressões um pouco vagas quando uma pessoa fala assim, se você não for para a internet, a inteligência que está chegando agora, tudo bem. Eu acho muito interessante e invisto nisso, vivo disso. Nós estamos aqui hoje colocando a nossa imagem nas redes sociais. Isso para mim é importante. O seu programa é importante. Para todos é importante. Só que quando uma pessoa vai para um processo secundário, e eu costumo dizer que a internet para mim é secundária, ela vai vir depois de uma autoridade. Se você não tem uma congruência, se você não tem uma empresa sólida, um projeto estratégico, uma equipe que tem prazer em trabalhar para você, você vai para a internet, beleza. Ninguém sabe. Mas por que muita empresa falha? Por que o cara que tinha uma empresa que você passava, ela era linda? Será que não foi gestão? Ontem eu escutei um grande sábio dizer que a gestão é um defeito ou uma qualidade que ninguém sabe. Você está entendendo? Elas só ficam sabendo depois. Mas de início é uma coisa oculta, né? Então apoio a internet, nós temos que ter autoridade. Ontem eu fechei um cliente que capixava e ele me disse, Ué, eu não estou conseguindo vender. O que eu tenho que fazer? É a internet? Eu falei, não, é você. O problema está em você. A sua gestão precisa melhorar. Primeiro, como líder, como pessoa, é de dentro para fora. Aí sim, com certeza, tem que ter um patrocinado, tem que ter uma criação de conteúdo estratégico, um público-alvo específico, direcionado. Mas se a sua vida em si não é, os empreendedores de Foz do Iguaçu, por exemplo, se eles se unissem mais, a internet teria o mesmo poder que tem, só que nós ganharíamos mais força. O ruim é que quando na hora que você vai esperar a honra de alguém, você não tem. E a internet não dá honra, a internet dá informação, a internet não revela caráter, a internet não fala qual que é a sua conduta. É na hora que você aperta a mão de alguém e monta um plano. Que você começa a conversar com ela, começa a entrar em toda situação que você vai observar como está. Claro, óbvia. Conhece a pessoa e vai conhecer a empresa. Se você tivesse me visto na internet, você não teria me chamado para vir aqui? Você veio aqui porque uma pessoa vendeu a minha conduta, entende? Vendeu a minha performance, eu levei ela para o Espírito Santo. Uma pessoa que eu sou apaixonado pela doutora Rubia. Ela é um amor de pessoa, ela não é só uma profissional de excelência. Para mim, o profissional de excelência dela, para mim, nem entra na lista o que é de valor. Porque isso eu já sei que ela é. Agora, como pessoa, eu a defendo, eu a venero, eu a protejo. Então, isso é algo que falta no empreendedor para ele achar que a internet dá poder. Se o cara tem autoridade na sociedade, a internet só vai ser a cereja do bolo. Verdade. Agora, o que nós temos visto este ano, principalmente, muitas empresas grandes de nome fechando. Sim. Né? Falindo. Sim. Será que tudo isso é uma má gestão? É uma série de fatores, né? Eu não sou especialista na questão porque o assunto é bem complexo. Mas, às vezes, a pessoa também, ela lembra de investir quando a empresa está lá com seus 30 anos e que ela já está meio a mal das pernas. Eu acho que nós temos que sempre fazer e divulgar a nossa empresa, falar dos nossos negócios desde o começo, deixar ela em evidência. Será que é isso? Sim. E teve um grande mestre da publicidade que dizia que quando a pessoa monta a empresa, ela coloca todos os pontos para desenvolver um projeto. E, às vezes, ela não faz um planejamento de marketing que seja duradouro e quando a empresa dela começa a vender, 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 ela fala, não, está vendendo sem eu precisar fazer aquilo ali. Aí, de repente, vem uma crise. Quando vem uma crise, ela quer fazer aquilo ali, mas aquilo ali não resolve a crise. Aquilo ali é algo que tinha que ter vindo desde o começo. Dando o exemplo do marketing, que também tem uma série de fatores. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que a expertise dele é consultoria financeira. Ele é contratado por empresas que não tiveram gestão financeira e achando que ele vai fazer um milagre. Não vai. Era para você ter começado essa gestão financeira lá no início. Não começou. Aí, o que acontece? Contrata o cara para um ataque suicida para ver se vai dar ou se vai morrer todo mundo e, na maioria das vezes, não dá certo. É difícil recuperar uma situação que já está vindo já, sabe como? Corriqueira. Enfim, então eu acredito que muita empresa pode falir por má gestão financeira, a crise econômica, uma série de fatores. Mas, na minha área, é muito difícil uma empresa alcançar todos os resultados quando ela não quer profissionalizar o plano de marketing, sabe? Quando ela não quer fazer o marketing dela, eu não estou falando de digital. Marketing não tem nada a ver com rede social. Marketing é o plano estratégico que a sua empresa tem anual. Eu tenho o prazer de trabalhar para pessoas que a gente faz um plano que é de médio a longo prazo. Entendeu? Imediatismo não dá certo. Entendeu? Principalmente no marketing. Ah, eu vou fazer aqui para dar certo. Amanhã não vai dar certo. Agora, se eu estou falando, comecei o grupo dia 23 de dezembro em Foz do Iguaçu. Eu sei quando vai dar certo. O meu grupo, ou o nosso grupo do Eu Te Indico em Foz, vai dar certo o resto da vida. Entende? Então vai, eu estou há seis meses, sete meses, já passamos várias crises. Porque, às vezes, o cidadão quer fazer networking e está achando que o cliente vai vir do jeito que ele quer, acha que as pessoas vão valorizar ele de primeira. Não é uma construção, né? Enfim, então são muitos motivos que levam uma pessoa a falir e muitos motivos que levam a pessoa a prosperar. Mas tudo está na gestão. É, né? Tudo está na gestão. Tem que estar. Na minha caminhada, o meu trabalho sempre foi terceirizado. Eu nunca trabalhei para a emissora de rádio como funcionária, e muito menos TV. Sempre foi terceirizado, né? E você sabe, quando você trabalha terceirizado, os valores são bem maiores, né? Sim. E faça chuva, faça sol, você tem aquele boleto para pagar lá no começo do mês. Agora, o que é interessante é você convidar um profissional para vir numa entrevista, vamos falar assim. Sim. Seja que for. A primeira coisa que ele te pergunta, quanto custa? É. E é uma pergunta indelicada, né? Indelicada, bem delicada. Por quê? Por que a pessoa fala assim, como que é o seu trabalho? Procure saber como é o trabalho. Sim. Até onde o seu trabalho chega? Sim. Que às vezes chega lá, né? Lá em Pernambuco, onde eu tenho uma outra empresa. Ele não procura saber da sua história, do seu trabalho. Sim. Para poder divulgar ou dar aquela entrevista. Mas é incrível. Quanto custa a tua entrevista? É. E detalhe, né? A melhor forma da gente querer dar exemplos é quando a gente vive, né? Eu sou do tipo de pessoa assim, se eu quero trabalhar e colocar no meu case de marketing o teu trabalho, usar a comunicação para poder potencializar o meu negócio, eu já tenho que ter ciência de que eu tenho que estar preparado financeiramente para isso. Exatamente. Porque se for para eu poder chegar para comprar algo, um espírito de avareza, uma palavrinha bonitinha para não chamar o cara de miserável mesmo, de mão de vaca, não estou aqui questionando a questão de poder pagar ou não, mas eu já penso o contrário. Por exemplo, eu tenho um cliente meu que a gente teve uma experiência bem assim. Uma pessoa que é supostamente amiga dela, colega de condomínio, ligou para ele e falou assim, poxa, Beltrano, tudo bem, tudo bem? Pô, eu estou ligando para você porque eu estou com algumas visitas aqui em casa e eu queria te pedir uma pizza, duas, gigantes. Ele, claro, eu vou te dar o número aqui da pizzaria porque você tem que pedir dinheiro. Não, cara, eu estou te ligando é por outro motivo, eu estou sem dinheiro para comprar a pizza e isso marcou porque o dono da pizzaria me falou assim, o Ed, sabe como eu respondi para ele? Olha, meu amigo, pizza é luxúria, se você não tem dinheiro, não compre, pizza não é a primeira opção, o cara tem que comprar a pizza quando ele já comprou o arroz, comprou o feijão, pagou a água, pagou a luz, se você não tem o dinheiro, não compre. Então tem muita gente que quando vai negociar, comete essa indelicadeza porque a palavra quanto custa, ela já está vindo com uma conotação de que, poxa, eu vou ver se vale ou se não vale. Não é nem questão, porque se eu não tenho como pagar, eu nem tenho que ir lá conversar com você, eu já tenho que ir com o dinheiro sobrando, entendeu? E no Paraguai eu tive uma experiência essa semana fantástica. Eu tenho um costume simples, ele pode ser tanto com um real quanto com mais e eu gosto de dar gorjeta. Fui comprar um livro esses dias que eu sou apaixonado numa livraria e fui dar uma gorjeta para o vendedor do livro num shopping muito top do meu estado e ele não aceitou a gorjeta. E eu retruquei com ele. Falei, cara, você aceita uma pequena objeção, mas assim, nada com a tua vida, você tem o direito de falar não para mim. Mas a gorjeta é uma forma educada que eu tenho, você está me ofendendo. É a forma que ele te atendeu também. De eu te devolver a honra. Eu não estou querendo menosprezar o senhor. Eu sou ruim de matemática, falei com ele. Você vende quantos livros por dia? Eu vende uns 100, já pensou se 100 pessoas te dessem essa gorjeta que eu te dei? Então assim, tira esse pensamento. Então foi dessa forma. Lá no Paraguai eu fui dar uma gorjeta para uma pessoa e eu falei, eu queria te dar uma gorjeta. Ele falou que não sabia o que era. Eu perguntei qual era a palavra. E a palavra no Paraguai é propina. E eu dei a propina. O brasileiro já sabe muito bem. Aí eu falei, pô, essa propina não vai dar certo. Eu sou do tipo de pessoa assim, eu acho que para a gente conversar legal, para a gente honrar as pessoas que quando vão fazer essa proposta de se está caro ou não, é quando o cara já vai comprar. Eu sempre falo isso no grupo. Você quer comprar no grupo, paga o preço e ele vai dar gorjeta. Isso falta no empreendedorismo, sabia? Um empreendedor que quer vender caro e quer comprar barato. É muito difícil lidar com esse tipo de empresário. Ele sempre quer vender o produto dele caro, mas ele nunca quer pagar o teu preço. Pois é. Ou colocar valor no seu produto, que tem muito também. Sim. Tudo isso a gente encontra pela frente. Então eu acho que as pessoas falam assim, olha, vamos imaginar, você chega para mim e o Elton pergunta, Miso, quanto que é uma entrevista de 20 minutos? Eu vou passar para você o valor. Daí eu falo assim, olha, eu estou financeiramente meio apertado. Dá para mim pagar em duas vezes? Três? Tudo bem. Até é tolerável. Não é tranquilo? Sim. Mas tudo bem. Sem problemas. Mas aí fica a dica, viu gente? Você tem a sua empresa, você tem que divulgar. Por que não bater um papo, como nós batemos aqui agora, para você saber como que é? Como que o Elton trabalha? Ele passou para vocês. Que trabalho lindo, né? É um trabalho muito bonito e que, na verdade, todos os comerciantes precisam disso. Divulgar a sua empresa. Sempre falo, montou a empresa, é você divulgar ela mesmo, de um jeito ou do outro, você tem que divulgar. Mas sempre procurando as pessoas certas. Porque malandros tem muitos por aí, né? Faz o que faz e acontece e a sua empresa não vai para frente de jeito nenhum. Já tive experiências. Então, é bom sempre ter a pessoa certa para divulgar o seu negócio. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado para o pessoal de Foz do Iguaçu, Umarama, Cascavel, para todos os municípios aí onde nós chegamos. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Com certeza faz parte do nosso planejamento de marketing, porque a gente começou, nós começamos o grupo em Cascavel simplesmente por querer uma oportunidade de vender o nosso produto. E hoje eu comecei a entender que nós somos um pilar no comércio das 10 cidades que nós estamos. Então, hoje eu deixo aqui a minha gratidão e também queria falar para você que é empreendedor de todas essas cidades. Se você quer desenvolver um pouco mais a sua empresa, não é contratar o hélito, é separar dentro do teu planejamento um investimento qualitativo em pessoas. Network, vou esquecer publicidade e propaganda, vou falar só de network. Você é o resultado das suas conexões. Então, tomara que vocês possam, cada dia mais, conquistar pessoas, se relacionar com pessoas e esperar o tempo certo, porque a comunhão, ela sempre devolve, sempre devolve. É verdade, sempre tem o retorno. Sempre devolve. Muito obrigada por ter vindo. Sim. Que Deus abençoe a sua caminhada. Moro na cidade de Cascavel, é uma cidade linda. Uma cidade que está expandindo a cada dia. Exemplo. O compósito do Guaçu, né? Um modelo de moradia. Verdade. Espero que você goste e ame, como eu gosto. Sim. Muito obrigada, até uma próxima. Até o jantar. Eu que agradeço. Conto com você lá. Com certeza. Eu vou ficando por aqui, deixando meu beijo, meu abraço e obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com mais pessoas especiais, passando para vocês o que ela faz e também passando e dando dicas para você crescer também. E estamos aí para isso. Um beijo, um abraço e até mais. Oi, gente linda. Tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem!